Olha, na tarde da última sexta-feira do Galpão das Artes, foi feita a entrega da premiação dos desenhos de Dona da Luz, a mãe de Fata Barros, a mãe de Zui, de Salomé, que foi homenageada pela grande artista que foi, e essa premiação foi entregue. Ricardo Rodrigues aqui representa o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, veio também ver esse momento e fala do que viu aqui, Ricardo. Olá Gonçalves, olá Júnior, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Cultural FM e também os internautas da WebTV É Notícia. Para mim, Gonçalves, foi um prazer poder prestigiar a solenidade de premiação do concurso de desenhos Dona da Luz. Eu também havia participado no início de uma das etapas, como Júlio, e a gente entende que é uma iniciativa muito importante. O Galpão das Artes, ao longo destes 20 anos, vem desenvolvendo diversos trabalhos que garantem, de fato, os direitos da criança e do adolescente, que a gente sabe que estão salvaguardados, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não me falha a memória, o artigo 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata também sobre o direito da criança à formação e à expressão cultural, à valorização artística, e a gente percebe que o Galpão das Artes é uma instituição aqui do município que instiga na criança, que instiga no adolescente essas expressões artísticas. Então, a gente vê como de grande importância para nós que fazemos o Conselho da Criança e do Adolescente daqui de Moeiro. É uma grande satisfação ter o Galpão das Artes como instituição, que tem o Fábio André como representante titular também dentro do Conselho, e a gente vê de grande importância. Isso aqui, no momento de pandemia, é uma coisa importante, onde ocupou crianças, ocupou entidades, fez um momento diferente para sair da mesmice do que para ser trancafiado, né Ricardo? Com certeza, Gonçalves. Inclusive, quase agora eu estava falando ali um pouco sobre a relação que tem essas atividades com a educação em si. Sabemos que esse ano, devido à pandemia, principalmente as crianças, os adolescentes, eles foram diretamente afetados, com todos os impactos, com todos os efeitos oriundos da pandemia. Então, a forma de aprender que eles tinham, que era na sala de aula desse ano, foi totalmente diferente através do ensino remoto. E a gente sabe que atividades, que eu posso até dizer, extraescolares, extracurriculares, de certa forma motivou essas crianças a desenvolverem algumas atividades cotidianas.